Pode até escutar... Opa! Olá, caseirinhas e caseirinhos! Tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus! Pessoal, já quero começar esse vídeo agradecendo, viu? A você que tá chegando, a você que tá aí com a gente faz tempo, muito obrigada! Mas assim, receba a gratidão do meu coração por você estar aqui. E hoje eu vou compartilhar com vocês aqui uma canjiquinha com costelinha de porco. Isso aqui é uma comida tipicamente mineira, né? Eu não me atrevo a chamar como eles, que é o xerém deles. Eu não me atrevo por quê? Porque, gente, cada um tem sua técnica, cada um tem o seu jeito, então eu vou chamar o meu aqui de canjiquinha com costelinha, tá? Vamos lá? Ó, eu tenho aqui um quilo e meio de costelinha de porco, eu já temperei a minha com antecedência, caprichei no alho, coloquei aqui pra um quilo e meio de costelinha. Eu acredito que eu devo ter colocado aqui uns 10 dentes de alho, porque o alho só vai entrar nesse prato nesse momento. Eu gosto de comprar costelinha com essa cartilagenzinha branca, sabe? Esse ossinho branco do meio. Eu acho que isso depois de bem cozidinho, bem molinho, fica uma delícia. Então eu tenho aqui um quilo e meio de costelinha de porco, meio quilo de canjiquinha. Gente, ela é aquela canjica que a gente usa pra fazer doce, só que ela é triturada. Ela é canjiquinha, você encontra com facilidade. Aqui eu tenho dois tomates picados, uma cebola, meio pimentão. Basicamente é isso. Aí eu vou estar usando aqui, né? O cheiro verde, pra finalizar, bastante cheiro verde. Eu tenho uma pimentinha aqui, ó. Eu não vou te dizer que ela é caseira, porque não saiu da minha casa. Mas é uma pimentinha artesanal que é maravilhosa. E aqui todo mundo gosta de pimenta, vou dar uma caprichada. Coloral e sal a gosto. E água o quanto baixe. Então esse vai ser o nosso pratinho de hoje. Vamos lá? Aqui na minha panela eu já coloquei um pouquinho de óleo de soja mesmo, viu gente? Eu já falei pra vocês em outra ocasião, né? Que eu prefiro o azeite de oliva aí, quando ele pede, a receita pede. Mas aqui eu não quero que nada tire o sabor da minha carninha de porco. Então eu tô no óleo mesmo. Se eu tivesse banho de porco no momento, com certeza eu usaria. Tá bem quentinho. Minha costelinha toda aqui dentro, vou colocar aquela sobrinha de tempero que ficou ali na vasilha, ó. E aqui, pessoal, eu vou fazer aquele sistema do pingue-seca assim por várias vezes. Até que eu perceba que essa costelinha realmente tá bem fritinha, bem cozidinha. Aqui, assim que eu coloquei a minha costelinha pra fritar, eu já lavei aqui a canjiquinha, ó, e tô deixando ela escorrer bem, sabe? Igual a gente faz com arroz. Tô deixando ela ali. Gente, nesse momento aqui, tem gente que prefere dar uma pré-fervura nela, tem gente que deixa ela de molho. Eu gosto dela assim, mesmo porque ela cozinha bem rapidinho depois. Viva coisa de 10 ou 15 minutos, ela vai tá cozida. Então tá aqui, fritando a minha costelinha. Vou deixar secar bem essa água, pingar água novamente, assim. Nós vamos repetir o processo até perceber que ela tá bem fritinha mesmo, que tá com aquele cheirinho de carne de porco, sabe? E a minha canjiquinha tá escorrendo aqui. E só falando que aqui, ó, você poderia tá usando frango, o suanzinho de porco é uma das maneiras mais tradicional, que é uma delícia, né, gente? O que é o suan? É aquele ossinho que vem recheadinho de carne, sabe? Normalmente, quando eles fazem o lombo do porco, eles vão tirar só a carne da bistequinha. E aquele osso que sobra é o tal do suan do porco. Fica muito bom também. Ou seja, você vai poder tá fazendo aí com o que você quiser. Algumas pessoas que nem comem carne, né, você pode tá fazendo só no temperinho aí. É o caso da minha amiga, a Cristina Luz lá. Gente, que delícia aquele canal também, viu? Conhece já o canal da Cristina Luz? Paisagem, coisa de encher os olhos o tempo todo. É vida aquele canal. Um abraço pra você, viu, minha amiga? Isso aqui você pode tá fazendo só nos temperinhos aí. Tenho certeza que você vai gostar. Então, assim que isso aqui fritar bem, eu vou voltar com vocês. Minha canjequinha escorrendo e minha carninha fritando. Gente, eu tive que vir aqui mostrar uma coisa pra vocês. A costelinha tá fritando ali e eu disse pra vocês que só voltava depois, né? Mas eu vim. O marido foi ao mercado essa semana e eu pedi pra ele trazer verdes, né? Ele trouxe rúcula, trouxe alface e trouxe dois maços de couve. Claro que o ideal é a gente ter no quintal, né? Mas, gente, olha como tá linda. Eu tô aqui com dois maços de couve. Eu vim preparar a nossa salada. Hoje eu vou fazer a couve em salada aqui. Vocês não têm noção, gente. Olha, a minha mão tá ali em cima, ó. Então eu tenho um, dois, três palmos de couve aqui. Olha que linda. Isso aqui, bem fininho, numa salada vai ficar maravilhosa. Você também gosta de couve? Me conta aí, eu gosto dele refogado, gosto no caldo verde, gosto até aqui na canjiquinha. Se você quiser fazer ela sem proteína, sem carne, você faz com todos os temperos e depois acrescenta a couve bem fininha no meio que vai ficar com certeza maravilhosa. Então eu vou estar aqui agora higienizando as minhas as minhas couves, as minhas deudadas. Aqui, gente, tá enorme, mas enorme mesmo. Vocês não vão ter a noção do tamanho, mas elas estão muito grandes. Vou tirar todo o talinho e reservar ele para um tutu, para uma farofa e vou picar isso aqui bem fininho. Só vim mostrar isso aqui para vocês que realmente está lindo. Aqui eu fiz umas três vezes o processo do pingue seca. Agora eu vou colocar nesse óleo que está no cantinho aqui, um pouquinho de colorau. Eu coloquei em média aqui umas duas colheres de sopa. Você vai pôr ao seu gosto. Eu vou mexer e deixar fritar novamente. tudo fritando ali. Eu vou adicionar o nosso pratinho de tempero. Lembra do tomate, cebola e pimentão. Tudo de uma vez. temperinhos todos ali já estão bem suadinhos, já estão bem molinhos. Eu vou adicionar a minha canjiquinha. Vou mexer, agregar tudo isso. Olha só que coisa linda, gente. Ela está refogando, você pode até escutar. Opa! Você pode até escutar o barulhinho da fritura e agora eu vou adicionar água até cobrir e ficar uns dois ou três dedos acima. Eu cobri aqui com água. No entanto, eu tenho mais água aquecendo ali, porque eu quero que isso aqui tenha um pouquinho de caldo. Tem quem goste dela mais sequinha, para comer tipo cuscuz. Aqui a gente gosta com um pouquinho de caldo. Então está tudo aqui. vou provar o sal nesse momento. E agora, gente, eu acho que eu volto com vocês só na hora de finalizar. É tipo arroz. Ela cresceu, está cozidinha, você provou, está molinha, está pronto. Aí vai do seu gosto, se você quer com água, se você quer um caldinho ali ou não. está pronto, gente. Eu falei para vocês que eu queria com um pouquinho de caldo, mas se você não quiser, você pode pôr menos água aí, você pode pôr metade dos ingredientes que eu coloquei. E um detalhe, se você não for fazer para pelo menos 15 pessoas, você pega tudo na metade do que eu peguei aqui, tá? Lembra da pimenta que eu falei para você que eu ia pôr? Esqueci. Eu colocaria ela no momento que a costelinha estava fritando lá e que eu colocaria mais água, mas realmente esqueci. Agora eu vou deixar e cada um põe no seu prato. Só vou finalizar aqui com um cheirinho verde. E realmente está pronto. Gente, isso aqui é realmente igual arroz, tá? Conforme ela for descansando, ela vai secar. Então, essa minha, embora a gente queira com caldo, ela ainda está grossinha. ela vai secar um pouco mais e depois, se for preciso, aí a gente vai salgando uma água, esquentando e acrescentando aqui. Mas olha só, gente. Bom apetite para você. Muito obrigada por estar aqui e até o próximo. e até o próximo. E aí e aí e aí Tchau, tchau.